O homem que ainda não teve a identidade divulgada foi assassinado dentro de uma kitnet localizada nesta rua do bairro Novo Horizonte, na Serra. Policiais militares e equipes do SAMU estiveram no endereço, após a ligação de um morador. Pelo telefone, o homem contou ter ouvido disparos e também disse ter visto um rapaz ensanguentado no corredor do condomínio. Quando os policiais chegaram, assim como o SAMU, o rapaz já estava sem vida. A testemunha que chamou a polícia militar foi ouvida. Ela contou que ouviu ao todo sete disparos. Os policiais perguntaram a essa testemunha se ela conhecia o rapaz executado. A testemunha disse que não. Os militares, então, conversaram com outros moradores, com outras pessoas, mas todas negaram conhecer o rapaz executado. O que alguns moradores confirmaram para a polícia é que esse rapaz baleado, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas aqui do bairro. Essa informação sobre o envolvimento do jovem com o mundo da criminalidade não foi confirmada pela polícia. O corpo do rapaz foi periciado no local e ficou constatado que ele foi executado com três tiros. O jovem foi executado com tiros a queima-roupa. Ele foi atingido na nuca, na testa e no pescoço. No local do assassinato, não há nenhuma câmera de segurança. Toda a área é residencial. Por isso, a polícia não teve acesso a nenhuma imagem. Os policiais e investigadores estiveram na residência à procura de indícios e elementos que podem ajudar na investigação. Nesta segunda-feira, nenhum morador da região quis comentar o caso. Segundo a polícia civil, o rapaz assassinado era moreno, vestiu uma bermuda preta e estava sem camisa. Ele aparentava ter entre 20 e 25 anos de idade. No bairro, nós não encontramos nenhum parente da vítima. Não há detalhes sobre a motivação ou autoria do homicídio, que no momento é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra.